Está no ar o história em dois minutos. O vídeo de hoje é muito interessante porque vamos encerrar uma década aqui no nosso quadro. Pois é, a década de 40, no qual tivemos quatro vídeos falando sobre isso. O primeiro, Leone das da Silva. O segundo, a Amora que caiu em pé, que é a conquista de 1943 do Campeonato Paulista. No último episódio falamos sobre o Sastre. E o episódio de hoje, completando quatro, é sobre o rolo compressor tricolor. Esse apelido foi dado ao São Paulo após o ano em que a Amora caiu em pé, que foi o título paulista de 1943. Infelizmente, no ano de 1944, nós não conseguimos ganhar o Campeonato Paulista. Mas o artilheiro do campeonato foi um jogador nosso, Luizinho, com 22 gols. Nesse ano, acabamos ficando com a vice-colocação. Mas no ano de 1945, o São Paulo estava com um timaço. Pois é, juntamente a Bauer, Noronha e Rui, os três formaram uma das... não, uma das não. A melhor defesa da história do São Paulo. E eles conseguiram conquistar o título de 1945. E eu estou para dizer aqui para você que era quase impossível achar um time tão bom quanto aquele. Ou até melhor. E acreditem, o São Paulo se superou. No ano de 1946, um time melhor que aquele ganhou o Campeonato Paulista conseguindo três Campeonatos Paulistas. Olha que incrível, galera. Só que, infelizmente, nesse mesmo ano, tivemos que nos despedir de quatro jogadores muito importantes. Por conta da idade, alguns decidiram se aposentar e outros decidiram sair da nossa equipe. Entre eles, estava o Luizinho, que foi artilheiro, e também o nosso querido Sastre. Bom, no ano de 1947, já foi algo mais complicado. Por conta de tantas perdas no nosso elenco titular, tivemos que nos reformular. Depois da reformulação, no ano de 1948 e 1949, também conseguimos ganhar dois títulos paulistas. E encerramos esse rolo compressor tricolor no ano de 1949, depois que Leônidas da Silva se aposentou. Gente, que história incrível. Esse apelido também foi dado porque o São Paulo atropelava qualquer adversário que entrasse em seu caminho. São Paulo foi a partir desse momento que o nosso clube conseguiu ser tão gigante e começou a ser considerado uma potência enorme no estado de São Paulo. Beijos!